Fala galera, beleza? Joutinho aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, galera, dessa vez trouxe aqui pra vocês mais um vídeo da nossa série de Liga XYZ, mano, episódio 10, eu acho, já na nossa série, mano, a gente já tá na episódio 10, mano, eu juro, desde o início da série eu não imaginava que eu chegaria no episódio 5, sei lá, eu pensava que vocês não iam curtir a série, mas vocês estão curtindo muito, vocês estão deixando muito like, galera, continua deixando muito like, se você não deixou like nesse vídeo ainda, mano, deixa o like, manda pra seus amigos, pros seus amigos, deixar like também, se inscreverem aqui no canal, se você não for inscrito, se inscreve aí, ativa o sininho, que é importante, se você já tem o sininho ativado, desativa e assina e ativa de novo, tá, porque o YouTube vai reconhecer que você realmente quer receber os vídeos aqui no canal, e não só assiste Liga XYZ, gente, assiste as outras séries aí, outros vídeos que estão saindo no canal, vai ter série nova, série de vilões, aí, opa, spoiler, tem outra série que é relacionada a essa skin, que é um bagulho louco também, mas só é próximo ano, esse bagulho da skin é, mano, que nós já tem vídeo pronto até no ano que vem, mano, já é louco, nós já montei por quê? Bom, galera, deixa seu like aí, que é muito importante, e galera, comenta aí o nome do Pokémon que vocês gostam, fechou? Todo mundo comentando aí, comenta aí, ah, mano, eu gosto de tal Pokémon, comenta aí, e, mano, segue no meu Instagram, que tá aqui na tela, e no meu Twitter também, que tá aí, com minhas redes sociais na descrição, tá, ok? Bom, pessoal, no último vídeo foi um vídeo especial de Natal, que rolou, mano, tem um, as voltas todas de Natal, olha que bonitinho, mano, olha, tem um bagulho aqui, feliz Natal, pra vocês, seus bichilingues, 40k já, parabéns, ô, 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 ô O episódio especial de Natal aqui da série Mano, porque todo vídeo da série Eu tenho que chover, não tem condições não Tá, então No último vídeo, a gente batalhou Contra o Papai Noel e simplesmente quando Se a gente conseguisse ganhar dele, a gente ia ganhar Um presente que a gente escolhesse Eu tinha escolhido um pack De doces raros, não sei se a gente ganhou Primeiro eu tenho que ir lá na minha casa ver Se o Papai Noel deixou por lá E tal, mas antes eu preciso Fazer o que? Eu preciso renomear O nome dos meus pokémons, sim galera Sim, ó, o Gleagor Teve um inscrito que comentou Se eu lembrar, eu vou colocar o comentário do inscrito agora na tela Por isso é bom vocês comentarem Eu vou deixar aqui na tela o comentário dele Pra mim colocar o nome do meu Gleagor De Hércules, porque Eu não sei se ele é filho, meu macho Tá ligado, aí Aí trollou, tá ligado Não dá nem pra ver Tá, dane-se se for ou não Vai ser Hércules, gente, porque o Montalvão Tem um relacionado já Só que eu não lembro o nome do Montalvão Acabei esquecendo Mas assim, Hércules Então, o Papai vai ser no comentário do inscrito aí Na tela, beleza? Vou renomear aqui pra Hércules E pessoal, pro Blazik Também que a gente capturou no último episódio Acho que no último episódio Foi no último episódio Eu achei ele muito cara de Washington, mano Sério Eu vou colocar o nome de Washington Eu falei que ia colocar um pokémon meu Com o nome de Washington Então vai ser Washington Eu vou renomear aqui Então, mano, todo mundo comenta a hashtag Washington Washington, Washington É assim, gente Eu escrevo Washington, tá? Porque muita gente escreve errado, mano Então é assim Washington, tá? Só que a gente fala Washington Porque ele é gringo, né, gente? Washington É Washington, né, mano? Então tá renomeado nosso pokémon, mano E vocês também me pediram pra me capturar um pokémon de água Que é um pokémon bom E também pokémon do deserto Que é pokémon elétrico Então a gente vai fazer isso Pode ser que nesse episódio, tá? Eu tô com 64 pokébolas que eu acabei fazendo ali Pra agilizar o nosso processo, tá ligado? Pra gente capturar muitos pokémons E agora eu vou vir aqui na minha casa Mas o papai não vai deixar o nosso presente E galera A questão de upar meus pokémons, tá? Vocês vão comentar aí qual pokémon você acha que eu devo... Eu acho que eu recebi presente É presente de Natal do papai não é É... Ô louco, 64, gente Mano, tem muito tosse raro, mano Eu achei que a Sama agora Agora a gente vai poder upar nossos pokémons mais rápido, né, gente? Eu não pedi muita coisa tipo Ah, Master Boss Porque eu acho necessário, tá ligado? Eu quero jogar com vocês Toda vez que eu olhar pra essa paisagem Lembre-se do Keybox Ô louco O cara passa por aqui, mano O Keybox passa só aqui, mano Pra quem não sabe, gente O Keybox eu nem participo da série Que é o canal de todos os próximos Está na descrição Bom, pessoal Eu quero dar uma upada nos meus pokémons Com esses doces raros, tá? Então eu vou evoluir um pokémon Que eu quero evoluir Que é o Gliga, tá? Eu vou dar uma upadazinha nele aqui Pera, é assim? Como é que tá doce? Aê Pera Pera Aí ele já upou, mano Aí já upou de novo E para inchar ataque Poder 60 Ah, não Não tem precisão Então não Sim, aqui, beleza Vamos botar ele pelo menos Sei lá, level Eu vou sair, mano Qual que é level upa, mano? Acho que deve ser lá para o 20, né, velho? Tá, deixa eu ver Ataque aéreo Eu poderia colocar Pera aí Ah, nesse lugar desse aqui Ô louco Vai ficar up, hein, mano? Espero que fique Espero que fique, meu Mas beleza Vamos upar aqui Ele, mano Eu espero que ele fique forte Splash Tenho 70 de poder E sim de precisão Eu acho que vou tirar esse bagulho aqui, mano Tanto Já tirei Tá ligado? Aí eu acabo tirando um bagulho bom E vocês começam a me xingar Mas, gente Como eu falei, mano Não manjo de pokémon 70 Ó, já vou trocar por esse Que é um ataque do meio mistilho Só que é mais forte Mano, ele tá level 32 Ele não evolui, não, é? Hum Não Eu vou ignorar isso aqui Levanto 35 já, no caso Meu E ele não upa, gente Ele não upa Ele não upa Eu queria ver ele evoluir, meu Ô louco Poder 80 E precisão Opa, a gente já troca também Cara Eu tô trocando Cada coisa Se pode já ter até uns poder Mal bom dele Ele aí Ele não evolui mais não Ah, eu evolui sim Tá 43 Mano Tá outro Ele já tá em 43 Tá bom Outro pokémon que eu quero upar, gente É meu palmo Vitorzinho, mano Meu palmo Vitor Eu quero dar uma upadazinha nele Então vamos upar ele aqui Vamos deixar ele fortão Hum Isso aqui eu vou botar Não vou colocar nele Ei Ô louco Trolo aqui Beleza Vamos upar ele aqui ao máximo E eu vou deixar alguns doces raros Pra vocês falarem Que em pokémons eu posso Ô louco Pera, pera, pera Scratch Vai ser beleza Scratch, mano Ô louco Vocês vão comentar aí Qual pokémon Vocês querem que eu Ô ele vai upar Ele vai upar, gente Meu palmo Vitor tá upando Que emoção Ai, e eu tô na frente Eu não tô conseguindo ver Eu tô Mano, eu tô Tá estranho Tô peladão Na frente do palmo Meu Deus do céu Esquece, gente Credo Meu Deus do céu Tá E o pô Pablo Vitor evoluiu Pra palmo Vitor Ué Era pra acontecer Isso mesmo Eu precisar Querer ficar Um bichão gigante Aí, mano Gente Já upou Não sei o que aconteceu Né Eu acho que Que deu ruim Tá Mas beleza Dando-se Vamos continuar upando Aqui ele Deixa eu ver quantos doces raros Eu tenho Eu tenho 20 Eu vou deixar 10 Pra Pra um próximo pokémon Vamos ver se dá pra upar mais ele 50 Não Vou botar esse não Eu tô colocando Por questão de poderzinho Ali do lado Então, mano Desculpa aí Se não tiver certo Bersh 80 100 Eu vou trocar por esse, hein Mano Troquei, gente Pronto Tem 10 aqui, tá Eu evolui mais os meus pokémons Tava com mais level baixo E agora vamos Testar, mano Pra ver como tá nossos pokémons Vamos ver Vamos nas batalhas aqui Vamos ver como é que tá, tá Esses 10 doces raros Vocês vão comentar Em que pokémons Eu posso colocar E tal Fechou Nos próximos vídeos Eu vou tá colocando aqui E é nóis Fechou Ó, tem pokémon tretando aqui Vamos jogar nosso Pupitar aqui, ó Pupitar Pera aí Vamos jogar nesse Vendelodge aqui Tá Vamos lá Vamos dar um ataque sombrio Ô, louco Aí ele morre, tá ligado Aí ele morre Tá, deixa eu nesse trash Ô, ô, ô Mano, meu Pupitar tá forte Meu Pupitar tá forte, hein Mano Se pá, hein Ô, louco Tá Vamos ver agora o meu Hércules, mano Vamos ver o Hércules agora Meu Duíga Tá Vamos lá Dar um X Alguma coisa nele X-Burger Tá, velho Não foi Vamos dar esse splash Ih, rapaz Eu acho que ele não tá tão forte Não, hein, gente Ou é o pokémon que não é Meu É, vamos dar esse ataque Aí Aí já foi, mano Aí já trocou um bagulho aqui também O que é isso? Fruta demais Dá não sei Tá Tem um pokémon gigante aqui, mano Vamos, vamos tu Vem tu Tá, vamos dar Mano, meu Guiga tá forte Se pá, hein Se pá, meu Guiga tá forte, hein Gente Vamos dar esse ataque aqui Mas, mas é porque tipo aqui Eu tô no pântano, né, gente Tá, vamos dar um Um nosso puitaro aqui, ó Um Dark, mano Porque nós hoje tá tipo Meu, não sei Esse fogo é mais forte, tá Foguinho Close Combat nele, tá Ele matou Pronto Ok, gente Vamos agora ver Mano Eu pensei que é um Pikachu, gente Pra quem não sabe Meu sonho é pegar um Pikachu nessa série Eu vou pegar um Pikachu Tá Nos próximos episódios Eu vou chamar alguém O Mike Ou o Bontalvão Pra poder Me ajudar Em encontrar pokémons novos, gente Tá Deixa eu pegar aqui um Pera aí É Control O É isso aqui Aê Porque eu não tava conseguindo Trocar de pokémon, gente Antes E agora eu tô conseguindo, tá O inscrito ajudou Comentando que Esse das Control O Eu conseguia Tirar o bugzinho Que tava dando Então já é Bem bom, tá ligado E beleza Tá Vamos ver por aqui Nossa, mano Eu falei, mano Tem que chover, velho Tem que chover aqui nessa série, velho Meu Quando eu tô no server Mano, a meta é chover pro JN Tá ligado aqui Meu Deus do céu Mas bom, galera Eu vou ficar nesse vídeo Por aqui, mano Simplesmente Papai Noel deixou nosso presentinho A gente colocou nosso pokémon Colocamos o nome E galera No próximo vídeo Eu vou chamar o Michael Então o Bontalvão Não sei, mano Quem mais já tem pokémon Que a gente vem lá E na hora eu vou chamar Pra poder ajudar a gente A capturar pokémons aí Pra terminar nossa equipe Pra deixar nossa equipe formada Fechou? Então é isso, galera Muito obrigado a todos os reais O vídeo já tá aqui Deixa o seu like Se você não deixou ainda Compartilha com todos os seus amigos É isso, galera Valeu, falhou E fui E... E aí E aí